Oi, pessoal, tudo bem? Chegou o grande dia, pessoal, pra quem tava esperando e que sabe do sorteio aqui no canal, tá? Eu já divulguei, eu fiz vários vídeos, eu vou postar nesse canal aqui, que não era pra ser nesse, era pra ser no outro canal pequeno que eu tenho, tá? Então, esse sorteio da Carancolata era pra mim conseguir mil inscritos no outro canal pequeno, tá? Porém, eu não consegui a minha meta de mil inscritos, mas hoje eu vou fazer o sorteio mesmo assim pra algumas pessoas do canal que escreveram lá no vídeo, que assistiram o vídeo do sorteio, tá? Que participaram, que falaram que queriam ser sorteado, tá? Então, algumas pessoas, não todas vão participar, tá bom? E também, lembrando que pessoas muito longe, não dá pra participar, porque frete tá muito caro e a suculenta vai morrer na viagem, gente. Vocês têm que entender, não tem como participar de sorteio muito longe e todo mundo tem o sonho de ganhar a suculenta, a Carancolata, mas só que é muito longe. Vocês têm que entender que não tem como enviar pelo correio, agora no final de ano demora pra chegar. Então, eu vou fazer o sorteio, tá? De algumas pessoas aqui que, ó, eu coloquei no método tradicional mesmo, dentro do saquinho, tá? Os nomes das pessoas que vão participar e eu já vou sortear, é assim, bem rápido, tá? Então, sem demora, esse vídeo vai, eu acho que pouca gente vai ver, mas é só pra, espero que a pessoa que for sorteada assista e que se ela assistir, que for sorteada ela ou ele, não sei, Mas a maioria é mulher, né? Que tem aqui no sorteio. Então, eu vou sortear e espero que ela assista, se a pessoa é ganhadora. E me procure no meu Instagram e deixe o endereço dela lá, tá bom? Porque aqui embaixo não convém deixar o endereço, que é perigoso, né? Então, me deixa no meu privado, no meu Instagram, eu vou deixar aí embaixo o meu Instagram, é só clicar lá e espero que a pessoa esteja assistindo, tá? Esse sorteio. Então, vamos lá, vou sortear bem rápido aqui, vou tirar o nome, tá bom? Vou tirar o nome aqui, o saquinho. Ó, tirei um papelzinho, tá? As pessoas que vão sortear, ó, já tirei o nome, tá? Vou abrir aqui na frente de vocês, vão ver quem é. Tá saindo. Tá sem corte, gente, ó. Sortei essa pessoa aqui, não sei se dá pra vocês verem. Eu vou ler aqui pra vocês. É Laura e Dani Flores, tá? Essa pessoa escreveu lá, que queria participar, tá? Aqui é a minha inscrita. Eu não vou nem conferir, vou confiar na pessoa. É inscrita lá naquele canal, né? Porque eu pedi pra se inscrever naquele canal pequeno, porém não consegui, mas mesmo assim eu vou dar de presente a caranculata, que é essa, tá? É o sonho de muita gente, porque eu também tenho bastante, né? Como eu já tô me desfazendo, vocês viram no outro vídeo, que eu tô me desfazendo de várias colentes repetidas, e essa é uma dela, que eu tenho bastante, e ela, e essa Dani, que é Laura, ela reproduz rápido, ó, essa aqui que vai, tá? E se quiser cortar ela, ela planta essa cabeça, e ela vai dar mais brotos embaixo, tá? Eu vou mandar só a planta, sem o vaso, que se torna muito pesado, né? Mas aí, não sei de onde é que ela é, vou... Aí ela tem que me procurar, tá? Essa pessoa aqui. Ó, Laura e Dani Flores. Se ela é seguidora aqui do canal, ela vai assistir o vídeo do sorteio, porque ela participou, tá? Ou se alguém conhece ela, Laura. Eu vou escrever aqui também, embaixo do vídeo, o nome dela, tá? Então, ó, sorteio acabou, é bem rápido mesmo, é assim, mas é adicional. Ah, tem outra coisa. Aí eu vou mandar pra ela outro presente também, tá? Ó, eu tenho aqui guardada, na caixa, várias bolsinhas dessa, que a minha amiga Jô Batista mandou pra mim, tá? Eu já mostrei no outro vídeo. Ela me deu de presente, até porém, pra sortear pros meus seguidores, tá? Eu vou mandar pra ela também uma bolsinha dessa, junto com a planta, olha. Nossa, é muito legal essa bolsinha, gente. Eu tenho duas que eu uso direto, uma pro trabalho e outra pra me sair. Até eu já mostrei aqui nos vídeos, que eu fui na praia, que eu mostrei lá a praia de laguna. Eu fui no shopping, tudo com essa bolsinha, ó. É bonitinha, né? Tem várias estampas, né, pra escolher, mas, ó, as outras são todas iguais, parece, ó. Tem essa daqui do Romero Brito e tem essa daqui de cachorrinho. Eu acho que essa de cachorrinho, ela escolhe. Ou essa de Romero Brito ou essa de cachorrinho. Aí eu vou mandar uma delas, tá bom? Então, de princípio, essa de cachorrinho bonitinha, mas ela escolhe. Ela entra em contato comigo, tá? A Lauri. Ai, eu vi o nome dela aqui de novo, mas a Lauri, que ganhou a caramculata. Então, eu sortei bem rápido, assim, tá? Sem frescura, sem solteado, sem nada. É só, assim, no papel mesmo, método tradicional. Desculpa as outras seguidores aí que não ganharam, que participaram também. Como eu falei, foram algumas, né, pelo fato também de... São muitas e eu lá no vídeo sorteio, pouca gente participou, tá? Isso que é verdade, pouca gente participou, que... Ou não viram o vídeo, né, por algum motivo, acharam que eu não ia fazer. Mas uma pessoa sempre ganha. E ela ganhou, tá? Já vai ficar guardado esse vídeo aqui no canal. Vou postar nesse canal grande, tá? Fátima Porto. Não era pra ser esse canal, mas eu vou postar aqui pra todo mundo mesmo ver que eu sorteei. Porque era pra aquele canal pequeno, da família Porto Oliveira, tá bom? Eu queria inscritos pra aquele canal. Mas eu não atingi a meta de mil inscritos, tá? Eu tenho bastante esse canal, mas eu vou postar o vídeo do sorteio aqui. Porque aquele outro canal lá... Acho que eu até vou parar, porque não consegui mil. Mas eu vou dar pra seguidora. Ela tá bem grande já, ela era pequenininha. Então é isso aí, gente. Eu já vou encerrar o vídeo aqui, que era só pro sorteio, tá? E no outro vídeo, já vou fazer o vídeo aí da... Da nossa plantinha do bem, hein? Quem fez vídeo junto comigo do desafio da plantinha do bem, eu vou fazer aí. Já se prepare a plantinha do bem pra mostrar, pessoal. Que eu vou fazer o vídeo também pra mostrar a minha plantinha do bem. Certo? Entre em contato comigo, a ganhadora. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo sorteio. Se a gente tiver, vou torcer pra ter sorteio. Não sei se vai ser de planta, pode ser outra coisa. Porque planta, nem todo mundo dá pra participar. Porque as colentas, ela mela muito na viagem. Ela morre, ela demora. Então, quem sabe é outra coisa, né? Vocês podem ir desde o presente do brinde. Nos próximos tempos aí que a gente fazer sorteio, tá? Tchau, até o próximo.